Sr. Presidente, Sr. Deputado João Semedo, penso que a questão que coloca tem toda a pertinência valorizando o que foi a mensagem transmitida por todos estes protestos, que não só protestaram contra este Governo, mas contra a política que está a ser seguida por este Governo e que, aliás, tem a sua raiz no pacto de agressão, no programa assinado com a troika estrangeira. E é por isso que é tão importante juntar as duas coisas. Porque é verdade que o Governo está frágil, que a coligação tem debilidades, mas a sua política estar errada é uma mensagem que não pode deixar de ser passada. Porque isso é que garante que o povo não aceitará outro Governo da mesma maioria de iniciativa presidencial ou de outra qualquer configuração para manter a mesma política. O que está aqui em causa não é apenas pôr fim a este Governo, é pôr fim a uma política que desgraça o país. E é com isso que podem contar o público do PCP. Sr. Presidente, ao Sr. Deputado de Silva, ouvir o Sr. Deputado e o PSD a dizer que se vive um ambiente de paz social tem tanta credibilidade como dizer que a coligação vai às mil maravilhas, Sr. Deputado. É uma frase da mesma família. Nem há paz na coligação quanto mais paz social perante a política deste Governo. Mas enfim, alguém tem que fazer esse papel, nem o CDS quis fazê-lo, o Sr. Deputado teve que fazê-lo. Enfim, penso que isso terá algum crédito aí na sua bancada. Quanto às frases feitas, Sr. Deputado. Bom, nós, quando debatemos a moção de censura do PCP em junho, dissemos que esta política não era só socialmente injusta, é que nem iria garantir aquilo que eram os seus afirmados objetivos, a contenção da dívida, a contenção do déficit. Chegados agora, o que é que constatamos? Que a economia está destruída, que o desemprego aumentou brutalmente, que os direitos foram severamente cortados e, quanto ao déficit e à dívida, continuam a ser elevados, continuam a aumentar. Isto é, a vossa política, tal como nós dizíamos, é aquilo a que o Sr. chama as frases estafadas, não resolveu nem aqueles problemas que os Srs. invocavam como objetivos. E é também por isso que não serve. Porque é apenas uma política de transferência de riqueza, de património para os mais ricos, para os grupos económicos, para aqueles que já têm quase tudo neste país. E é isso que foi contestado nos últimos meses, não só nas manifestações de sábado, mas em todas as ações que em tantas empresas e locais de trabalho foram feitas durante estes meses de verão, com grande coragem, com capacidade para resistir às pressões e às chantagem pelo patronato em tantos setores e em tantas empresas, mostrando que os trabalhadores e que o nosso povo não estão resignados perante a vossa ofensiva. Se há exaustão, palavra que o Sr. também utilizou, exaustão é a exaustão que o povo sente da política que os Srs. praticam. E mais cedo do que tarde, vai o Governo, vai a maioria e também há de ir a política. Obrigado. 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 Obrigado.